Pai querido, muito obrigado Senhor pela oportunidade de aqui estarmos na tua santa casa, venhas com teu santo espírito nos presentear Senhor e fazer com que os nossos corações possam ser alcançados pela sua palavra, abençoa-nos na semana de oração que estamos tendo, desta programação abençoada, criada por ti, que nós tenhamos a oportunidade durante todos os dias desta semana termos o encontro contigo, abençoe os nossos amigos que estão na internet também, conectados, nos ouvindo e que todos tenhamos uma noite agradável, uma noite feliz, absorvendo do teu amor, do teu poder, da tua palavra, obrigado pela oportunidade de aqui estarmos, em nome de Cristo Jesus, amém Senhor. Boa noite, boa noite a todos que estão aqui na casa de Deus, boa noite a você que está nos acompanhando pela internet. Diga boa noite para as pessoas aí, diga boa noite aí, diga boa noite, boa noite, diga boa noite, diga boa noite, cumprimente, boa noite, boa noite, família Pacanella, claro. Boa noite, Pathy, boa noite, Marlos, tudo bom, brother? Muito bom, muito bom, nós estamos exatamente agora chegando a metade da semana de oração, parece que não, mas começou no sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, então hoje é a quarta noite, o quarto encontro é a metade da semana de oração e eu acho isso péssimo, porque eu estou adorando isso aqui, eu estou gostando muito, estou adorando, literalmente estou adorando isso aqui, adorando na igreja e com vocês, com todos, com todos que estão aqui e pela internet. Falando em internet, eu quero dar uma saudação muito calorosa e carinhosa que às vezes as pessoas esquecem, mas para que você esteja assistindo, nos assistindo agora pela internet ao vivo, não é gravação, é ao vivo mesmo acontecendo isso, tem muita gente trabalhando aí por trás, tem gente atrás da câmera, tem gente no som, tem gente lá na ilha de edição e são voluntários que trabalham para a igreja, trabalham para Deus, eu quero pedir uma calorosa salva de palmas da igreja, palmas, palmas a todo esse pessoal que trabalha aqui, de forma voluntária para que esse ministério, esse evangelho seja pregado cada vez mais longe, e se pela internet, sem limites. Quem aqui quer ir para o céu? Quem quer ir? Levanta a mão, levanta a mão, quem quer ir para o céu? Eu quero ir para o céu. Nós vamos cantar uma música agora que fala justamente e que afirma, eu vou para o céu. Não é uma pergunta, não é nada disso, é uma afirmativa, eu vou para o céu. Então, cante conosco essa música, eu vou para o céu. Podemos ver sinais do fim, na terra e no mar. Doenças, fome, guerra e dor, angústia entre as nações, mas em meio a tanta aflição, começo a me alegrar. Pois eu sei que se aproxima, nossa redenção, eu vou para o céu e já não demora. e já espera, logo vai terminar, decidir que sou de Jesus, pra sempre, nada poderá me avagar. Nada, logo Cristo virá, eu vou para o céu. É reino contra reino, nação contra nação Aumento de maldade, de ódio e traição Pois agora é o tempo de guardar Bem firme a nossa fé A bendita esperança da promessa de Jesus Eu vou para o céu e já não demora Minha espera logo vai terminar Decidi que sou de Jesus Pra sempre nada poderá me avalar Cargar, logo Cristo virá Eu vou para o céu e já não demora Deus do mar, tu vem, Cristo retornar Cheio de glória, honra e poder E a buscar quem for fiel Eu vou para o céu e já não demora Minha espera logo vai terminar Decidi que sou de Jesus Jesus, pra sempre nada poderá me avalar Nada Logo Cristo virá Eu vou para o céu, pois Cristo virá Minha espera vai terminar Novo Cristo virá Novo Cristo virá Novo Cristo virá Eu vou para o céu Amém Amém Diga, eu vou para o céu Eu vou para o céu Amém, igreja Amém Nós não temos como conquistar essa dádiva Essa graça, essa bênção de Deus De ir com Ele para os céus Se nós não nos conectarmos a Ele Estarmos bem junto dEle Vamos cantar agora então o hino Bem junto a Cristo Minara Adventista 392 Você que está em casa, continue louvando Está sozinho em casa? Canta alto, aproveita Está acompanhado? Faz dueto, faz trio, faz quarteto Mas canta conosco, não deixa de louvar Bem junto a Cristo Amém 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 Vem junto a Cristo Eu quero estar Vem junto a cruz Doce paz desfrutar Sim, ao Teu peito Eu busco a paz Pois Seu amor divinal satisfaz Pois Seu amor divinal satisfaz Se você sabe as vozes, cante em voz agora Não trago nada Mais ao Senhor Só este meu coração Me dá dor Mais te suplico Em contrição Ó Salvador Dá-me paz e perdão Ó Salvador Dá-me paz e perdão Somente as mulheres Mulheres Sim, quero a Cristo Vem junto a estar Homens, homens, respondem Terra, tua lei Conseguir aportar Botas e rosas Volta eterno Lá de esplendor Lá estarei Junto ao meu Salvador Amém 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 De nós veremos o nosso Salvador. E eu acredito que ele estará de braços abertos. De braços abertos. E ao contemplarmos essa cena, nós vamos ver no centro das mãos dele as marcas de amor. As marcas de Cristo. Por amor. Por amor por mim e por você. Esse é o nosso Jesus. Eu vou falar um pouco desse Jesus agora. Jesus que é maior do que tudo. Esse Jesus que se coloca como norte para nós. O alfa, o ômega, o princípio e o fim. Que esse Jesus possa ser o primeiro, possa ser o único na sua vida. Que o Espírito Santo possa falar profundamente no coração de cada um aqui. De cada pessoa que está em casa também. Assistindo e vendo essa programação, esse louvor. Jesus. Jesus. É melhor sim Que ouro e bens Jesus é melhor Do que tudo que tens Melhor que riquezas E posições Melhor do que milhões Pode ser um rei Com poder nas mãos Mas o mal escravo sim Mil vezes prefiro O meu Jesus E servi-lo até o fim Servi-lo ao fim Jesus é mais puro Que a linda flor Meu Jesus é o sol Da justiça e do amor Jesus é a fonte Que satisfaz Caminho verdade E paz Pode ser o rei Com poder As mãos Mas o mal escravo Sim Mil vezes Prefiro O meu Jesus E servi-lo até o fim Pode ser o rei Com poder nas mãos Mas o mal escravo Mas o mal escravo sim Mil vezes prefiro O meu Jesus E servi-lo até o fim Servi-lo até o fim Amém Mais um momento de louvor Onde todos juntos Louvaremos o nome do Senhor O melhor lugar do mundo É os pés do Salvador É ali onde a esperança Traz a língua ao sofredor É ali onde eu me encontro Com a fonte do amor O melhor lugar do mundo Somente aos teus pés, Deus É os pés do Salvador Neste momento nós vamos agradecer a Deus por muitas bênçãos e fazer os pedidos também. Mas eu tenho mais para agradecer do que pedir hoje. Mas eu sei que muitos de vocês têm despedidos no coração. Vamos nos ajoelhar então para orarmos. Querido Deus e bondoso Pai, muito, muito obrigado Senhor por esse dia. Obrigado por vencermos as lutas. Obrigado pelas vitórias. Obrigado por ter chegado aqui Senhor, para louvar e engrandecer o teu santo nome. Pai querido, muito obrigado por essa semana de oração que está tendo. Está sendo uma bênção principalmente para mim. Eu quero agradecer o Senhor por ter essa oportunidade e dar essa oportunidade a essa igreja. Ó Pai querido, não olhe para a nossa imperfeição de caráter. Não olhe para os nossos defeitos, as nossas falhas. Mas por favor Senhor, nos perdoa e nos ajude a vencermos cada dia as nossas lutas. Eu quero pedir uma bênção especial para o pastor que vai falar, Senhor. Que a mensagem deles possa estar cheia do teu santo espírito. Que ele possa ser batizado com teu santo espírito hoje. E todos nós que estamos aqui, nos encha Senhor com teu poder, com tua graça e a tua misericórdia. Ó Deus, temos muito o que agradecer. O Senhor é um Deus fiel. O Senhor é um Deus de detalhes. O Senhor cuida das pequenas coisas. Eu te agradeço pela linda bênção que o Senhor me concedeu hoje. Estou muito feliz. A nossa família está feliz por essa bênção. Desde ontem estou te pedindo com muito clamor. E o Senhor me atendeu. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelas orações atendidas nos grupos de oração, Senhor. Os milagres têm sido realizados. Nós vemos os milagres, Senhor. Todo dia nós vemos os milagres. Pai querido, eu quero interceder pelos doentes. Somente, Senhor, irmãzinha do pastor Barroso. Cuida dela, Senhor. Põe a tua mão poderosa sobre ela nesse momento. Que teu santo espírito esteja com ela. Cure ela, Senhor, se for da sua vontade. Mas dê tranquilidade, dê paz e ajude, Senhor, que possa ser resolvido a situação. Tem muitos aqui que estão doentes, Senhor. Muitos estão precisando da tua ajuda. O Senhor é um Deus de milagres. O Senhor pode curar. Basta o Senhor colocar a sua mão poderosa em cima, Senhor. Mas eu sei que as lutas estão aqui para nós passarmos e enfrentarmos também. Ajude-nos a sermos fortes, a sermos poderosos, a termos o teu poder para poder vencer as fraquezas, Senhor. E receber o teu milagre. Ó Deus, abençoe essa noite. Os que estão presentes aqui, os que estão na internet, Senhor. Tu sabe a necessidade, sabe as dificuldades de cada um. Por favor, Senhor, toma-os em tuas mãos. Liberta-os, Senhor. Preencha o seu coração, dê a alegria que eles precisam. E principalmente a tua paz. Que nós precisamos viver com ela todos os dias. Por isso eu entrego tudo nas tuas mãos. Eu não sei nem se eu vou chegar na minha casa hoje. Mas por isso eu estou entregando tudo nas tuas mãos agora. Abençoa cada um aqui. Em nome de Jesus eu entrego tudo. Te amo muito, Pai. Amém. Amém. Obrigado ao grupo, obrigado a todos. Quero mais uma vez cumprimentá-los. Desejando-lhes uma noite muito feliz. Espero que tenham tido um dia semelhantemente feliz. E é uma bênção. Nós podemos voltar à casa de Deus para refletirmos. Se há um dia que merece reflexão é hoje. Por lembranças maravilhosas e por coisas terríveis. O país que nos recebe está hoje novamente sangrando por um atentado em Nova Iorque. com várias mortes. À primeira vista parece que foi um ato terrorista. Da mesma forma que tem sido realizado em outros países. E que merece a nossa reflexão. Merece as nossas orações. O país também comemora hoje uma data que não tem nada a ver conosco. Que é o tradicional Halloween. 31 de outubro. E nós também comemoramos hoje os 500 anos em que Lutero colocou as 95 teses nas portas de Wittenberg. Na Alemanha. Esse elemento que envolve essa comemoração dos 500 anos nos faz pensar. E coincide com alguma coisa que eu já conversei com vocês em alguns sermões anteriores. Em um desses sermões anteriores. Não é interessante que nós estamos dentro desse processo da reforma? Ou seja, de uma visão da graça. Uma visão das bênçãos de Deus conduzindo o povo que se encontra de uma forma filosófica liberto de um determinado jugo das obras. E por 500 anos nós temos tido essa visão maravilhosa divina e eu pergunto o seguinte. Será que por nós termos essa visão por entendermos a nossa participação o mundo não deveria estar melhor ou Jesus já não deveria haver voltado? Por que é que nós temos essa visão nós temos essa reforma nós temos essa postura cristã da graça em oposição às obras a salvação pelas obras e parece que a iniquidade aumenta a cada dia? Que contradição é essa de nós comemorarmos os 500 anos da reforma e no dia da comemoração haver um atentado provando que o mal tem perseverado e tem crescido. eu falei numa dessas noites anteriores que Jesus foi um único sozinho que em três anos e meio revolucionou o mundo mudou a maneira do mundo pensar e nós cristãos estamos proliferando estamos aumentando estamos tendo liberdade para analisarmos conversarmos e refletirmos sobre a reforma sobre a nossa postura diante da graça sobre aquilo que Deus pode operar nesta terra e parece que o mal tem aumentado cada vez mais desafiando os cristãos quanto mais cristãos nós percebemos que estão envolvidos com a verdade mais o mal prolifera o que é que acontece? ah, nós sentimos que nós temos que fazer alguma coisa nós sentimos que é um dever nosso fazer alguma coisa e agora a igreja está focalizando as suas iniciativas numa conhecida passagem não tão conhecida mas o significado dela conhecido a respeito da postura que a igreja deve assumir para que haja uma reversão nesse processo moroso para que nós atinjamos os objetivos evangelísticos e essa nova nomenclatura esse novo título que a igreja está assimilando chama-se o método de Cristo é o método de Cristo que vai nos trazer possibilidades de levarmos o evangelho àqueles que não conhecem porque o mundo está amíngua de uma fé de uma esperança de uma visão e nós temos esse ouro em nossa mão o mundo está sedento e nós temos a água em nossa mão o que é que nós podemos fazer? levar a eles como eu vou dar água para quem aparentemente não quer água parece não ter sede parece estar satisfeito com as mazelas desse mundo ah, mas nós temos que fazer alguma coisa essa frase do método de Cristo ela se encontra no livro A Ciência do Bom Viver e diz assim unicamente o método de Cristo trará o verdadeiro êxito no aproximar-se do povo o Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem manifestava simpatia por eles ministrava-lhes as necessidades e grandeava-lhes a confiança ordenava então segue-me ele se misturava ele era um com o povo ele e o povo conversavam numa linguagem comum e quando as pessoas absorviam aquilo que ele tinha para oferecer ele dizia segue-me essa é uma grande verdade mas há muito mais por trás disso que é o motivo é o tema da pregação da nossa conversa da nossa reflexão para hoje à noite eu falei em um dos sermões passados que fiz uma pergunta para vocês será que nós temos condição como igreja como pouca gente que somos nesta igreja será que nós teríamos condição de abalarmos Washington e provavelmente nós rimos por dentro desse desafio e pensamos quem sou eu quem sou eu para abalar Washington você está brincando comigo nós somos apenas uma igreja nada mais que isso e o método de Cristo o método de Cristo ele é extremamente adequado para a nossa necessidade mas ele vai além daquilo que eu li vocês se lembram da história de Jesus com aquela mulher samaritana na beira de um poço Jesus chegou com os discípulos depois de uma caminhada chegou cansado os discípulos saíram para comprar comida alimento porque Jesus estava com fome com sede eles foram e Jesus teve um encontro muito inusitado com uma pessoa de uma de uma etnia diferente os judeus não conversavam com os samaritanos e Jesus chega e começa a conversar com aquela mulher além de ser uma samaritana ela era uma mulher e Jesus sempre foi ousado na sua maneira de se relacionar com as pessoas ousado a ponto de tocar os intocáveis colocar a mão nos leprosos e ali estava ele conversando com uma samaritana e nós pensamos olha o método de Cristo ele quebra as barreiras claro mas ele vai além o método de Cristo na realidade na realidade é o seguinte num determinado momento nessa conversa ele olha para essa mulher e fala o seguinte para ela vai chamar teu marido ela diz eu não tenho marido e Jesus olha para ele e diz bem disseste porque cinco você já teve e o que agora tens não é teu marido e ela olha para ele senhor vejo que és profeta o método de Cristo era ler a alma das pessoas e nós olhamos para essa situação e pensamos e é isso que você espera de mim você quer que eu leia por dentro como é que as pessoas são sim o que é que diz João 14 e 12 e fareis as obras que eu faço e as fareis maiores o que nós necessitamos hoje é de poder mas nós nos achamos pequenos demais para ter um poder desse tamanho lembre-se de Zaqueu Jesus vai caminhando a multidão apertando Jesus e ele de repente olha e fala Zaqueu desce depressa daí Zaqueu porque hoje me convém pousar em sua casa como é que Jesus sabia Zaqueu já estava começando antes mesmo de encontrar Jesus já estava começando a entender que ele estava num caminho errado como é que Jesus leu isso poder Jesus tinha poder e o que é que nós estamos fazendo na igreja a cada sábado 500 anos depois da reforma que parece que nós não estamos exercitando a habilidade a capacidade e a possibilidade de nós termos poder parece que poder é uma coisa que acontece com os elementos da bíblia ah esse sim você não quer me comparar com Elias você não quer me comparar com Moisés você não quer me comparar com Jesus Cristo quero e eu mencionei num outro sermão e disse vou mencionar isso num próximo sermão que vem por aí tudo o que Jesus fez nesta terra absolutamente tudo os homens fizeram não havia segredo na vida de Jesus Jesus andava sobre as águas Pedro andou sobre as águas Jesus aparecia num local desaparecia Felipe no deserto Jesus multiplicava pães Eliseu multiplicou vinte pães para cem homens Jesus operava milagres Pedro operou milagres João operou milagres Jesus curava Pedro curou João curou Jesus ressuscitava as pessoas Pedro ressuscitou Dorcas Jesus lia pensamentos Pedro não leu os pensamentos de Ananis e Zafira tudo o que Jesus fez os homens fizeram o poder que Jesus tinha foi concedido aos homens o que é que se passa na nossa cabeça que nós achamos que isso é coisa da Bíblia e não é coisa de nós não é coisa nossa que nós não temos essas possibilidades onde que está escrito que essas possibilidades não são nossas o mundo está carente o mundo está abandonado o mundo está faminto a cada final de semana no Brasil e eu imagino que por aqui também em modalidades diferentes mas se reúne num estádio quase 50 mil homens 50 mil pessoas todos os domingos e eu vejo essa situação como dizia no livro de Jonas pessoas que não sabem diferenciar a mão esquerda da mão direita e eu fico pensando o que é que eu posso fazer por esse povo será que se eu pegasse um megafone chegasse no centro do campo de futebol olhasse para esse povo todo e dissesse meus queridos Jesus vai voltar o que é que aconteceria eu seria linchado dali como é que eu vou atingir esse povo que não quer ser atingido pelo evangelho o que é que eu posso fazer se nós tivéssemos a vida de oração que Jesus teve nós teríamos o poder que Jesus teve simples assim porque foi ele mesmo que disse que nós poderíamos realizar as obras que ele realizou e obras maiores ou nós acreditamos nisso ou não acreditamos no livro de Tiago capítulo 5 versículo 17 diz com toda clareza que Elias era um homem segundo as mesmas paixões que nós e ele orou com instância e pediu para Deus Deus não manda chuva para esse povo que está adorando o Deus da chuva o Deus da fertilidade não manda chuva para eles receberem uma lição e Deus olhou para Elias e falou assim o que você está querendo Elias que eu não mande chuva ah bom se você está pedindo eu não vou mandar chuva e Deus fecha as comportas do céu e por três anos e meio não chove na terra e você olha para mim e diz maravilha mas você não quer me comparar com Elias quero o que me impressiona nesse versículo de Elias que está em Tiago 5,17 o que me impressiona nesse versículo não é que Elias orou e Deus atendeu a Elias não é isso que me impressiona se você está surpreso porque Deus cumpriu a sua palavra cumpriu a promessa de atender aqueles que o buscam com instância o tamanho da sua surpresa é o mesmo tamanho da sua falta de fé o que me impressiona nesse versículo não é que Jesus atendeu a oração de Elias o que me impressiona é o início do versículo Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós a Bíblia está dizendo Elias era igual a você com as mesmas tentações com os mesmos desafios com as mesmas vontades Elias era um homem como nós somos orou e Deus atendeu porque é que Deus não vai cumprir a sua promessa na nossa vida claro que vai basta que nós oremos basta que nós tenhamos uma vida de total e absoluta dependência de Deus vocês sabiam que Jesus não tinha agenda qual era a agenda de Jesus vocês imaginam Jesus acordando pela manhã e dizendo bom hoje deixa eu dar uma olhada na minha agenda aqui e ele vem pra cá e diz o seguinte bom hoje eu tenho que sair agora cedo vou me encontrar com João Batista ele vai me batizar logo em seguida deixa eu ver o que eu vou fazer eu vou pro deserto depois do deserto aí eu vou voltar pra Galileia não não se vocês observarem isso a Bíblia diz em Marx capítulo 4 perdão Lucas capítulo 4 a Bíblia diz que o espírito impeliu Jesus pro deserto a agenda de Jesus era o espírito e diz pelo mesmo espírito se vocês quiserem dar uma olhada vejam os versículos 1 o versículo 14 e o versículo 18 de Lucas perdão é Lucas 4 e o mesmo espírito impeliu Jesus pro deserto Jesus era movido por uma entrega absoluta e total que ele fazia ao pai e o pai olhava pra ele e diz eu tenho a agenda sua eu sei o que você precisa fazer hoje outra vez numa numa conhecidíssima situação Jesus caminhando pelos caminhos de Betânia ele chega na casa dos amigos dele Maria Marta e Lázaro que nós já conhecemos chega cansado novamente faminto e Maria se senta aos pés de Jesus história conhecidíssima e Marta a muitíssimo bem intencionada Marta uma jovem que queria trabalhar pra Deus queria dar a sua vida pela causa queria ter participação no ministério de Jesus vendo Jesus faminto sedento ela vai pra cozinha ela começa a preparar coisas pra cooperar com o ministério de Jesus trazendo forças a ele trazendo condições pra que ele possa continuar o seu ministério e que ela tenha participação no ministério de Jesus Marta chega pra Jesus e diz Jesus eu tô preparando todas as coisas aqui porque eu quero participar do seu ministério que a força do seu trabalho leve um pouco de mim não há nada mais nobre nesse mundo do que participar do ministério se envolver com os avanços da causa era o que Marta queria e Marta chega e diz pra Jesus Jesus eu quero participar do seu ministério mas vê minha irmã eu estou cheio de planos Jesus eu estou cheia de projetos eu estou aqui dando o meu tempo a minha disposição e meu talento pra alimentar o seu ministério ah veja minha irmã sentada aí sem fazer coisa alguma e Jesus olha pra Marta e diz Marta, Marta desliga o celular Marta desliga o celular para para um pouco Marta eu não quero seus projetos eu não quero seus planos é a mesma coisa que Jesus fala pra mim e pra você hoje eu não quero seus planos eu não quero seus projetos sabe o que eu quero de você? sente-se nos meus pés eu quero os meus planos e os meus projetos em você sente-se aqui Jesus não quer que nós trabalhemos pra ele Jesus quer que nós trabalhemos com ele é diferente ele não está interessado nos meus planos ele está interessado que eu me sente nos seus pés pra que ele coloque os planos dele em mim e quando ele habitar em mim quando ele der os seus planos porque eu lhe dou tempo mas o mundo faz e acontece pra que nós não tenhamos tempo nós não temos mais tempo e pior temos orgulho da falta de tempo estou trabalhando pra dar pros meus filhos aquilo que eu não tive nós temos orgulho de dizer não tenho tempo e Jesus e senta-se aos meus pés pra que eu coloque os meus planos em você eu não estou interessado nos seus planos eu não estou interessado nos seus projetos eu estou interessado em você sentado nos meus pés Maria escolheu a boa parte e se Maria escolheu a boa parte é aí que é a fonte do poder a fonte do poder está em nossa submissão nós nos sentarmos aos pés de Cristo e dele ouvirmos e dele recebermos o que ele tem pra nós esse é o problema das prioridades esse é o problema de nós priorizarmos tudo e dizermos o seguinte estou me preparando para oferecer pra Deus o meu melhor ele não quer o meu melhor ele quer que eu me sente nos seus pés é o mais simples possível sente-se aos meus pés e ouça o que eu tenho pra você ah, mas nós não temos tempo nós não temos tempo eu vou ler uma passagem que gostaria que vocês me acompanhassem que se encontra no livro de Marcos capítulo 1 e essa história vai dos versículos 21 até o 28 vou selecionar alguns que é um emblema do exercício de Jesus nesta terra veja que interessante depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga maravilhavam-se da sua doutrina porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas Jesus falava como poder autoridade ele não falava como os escribas que tinha um outro tipo de poder um outro tipo de autoridade não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo o qual bradou que temos nós contigo Jesus Nazareno viesse para perder-nos bem sei quem és o santo de Deus mas Jesus o repreendeu dizendo cala-te e sai dele então o espírito imundo agitando-o violentamente e bradando em alta voz saiu dele todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si que venha a ser isto uma nova doutrina com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem então correu Steller e a fama de Jesus em todas as direções por toda circunvizinhança da Galileia aqui Jesus encontra um homem possesso de um espírito maligno que coisa interessante deixe-me perguntar uma coisa para vocês na época de Jesus essas possessões eram muito frequentes essas possessões eram elas precisavam de um poder para que o inimigo saísse do corpo de uma dessas pessoas que ele possuía com muita frequência hoje nós não vemos essas aparições com tanta intensidade e frequência como na época de Jesus a minha pergunta é a seguinte será que os espíritos malignos abandonaram as pessoas hoje? o que é que você acha? sim ou não? não definidamente não eles encontraram outras formas de possuir as pessoas nós estamos diante do mesmo mal estamos diante da mesma necessidade de intercessão por essas pessoas temos uma igreja que se entrega a Deus e o adora cada sábado temos essa data comemorativa de 500 anos da reforma será que nós estamos tendo o mesmo poder para expulsar esses demônios que assimilam que são assimilados pelas pessoas dia a dia olha o que a senhora White diz no livro Ciência do Bom Viver página 92 diz o seguinte hoje existem tão verdadeiramente sob o poder dos maus espíritos multidões como como estava o endemoniado de Cafarnaum nós olhamos para aquela situação e pensamos hoje o nosso mundo é diferente eu não assisto uma cena dessa com frequência até acontece esporadicamente mas não é frequente mas ali está escrito que hoje existem multidões tão possessas hoje como aquele jovem em Cafarnaum agora interessante que em Mateus 10 versículo 1 nós vamos fazer um traçado bíblico para que nós entendamos a situação do poder hoje que nós necessitamos na igreja e a possibilidade real de nós alcançarmos esse nível que é necessidade da igreja hoje Mateus 10 1 diz o seguinte e chamando seus 12 discípulos deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal Jesus chamou seus discípulos e deu poder para eles e nós dizemos ah isso é com os discípulos isso não é conosco isso é com os discípulos poder para que? para curar poder para que? expulsar demônios essa possessão era muito comum no tempo de Cristo e essa situação ainda existe hoje e no versículo 8 essa recomendação de Jesus assumiu uma forma ainda muito mais objetiva curar os enfermos limpar os leprosos ressuscitar os mortos expulsar os demônios vocês receberam de graça e é de graça que vocês vão compartilhar o que vocês receberam porém há um problema que vocês têm que se preocupar aqui começa o nosso problema Jesus falou para os seus discípulos e deu falou aos seus discípulos e deu-nos poder assim como ele fala a nós hoje e também nos dá poder só que a recomendação que ele deu para os discípulos é a mesma recomendação que ele dá para nós hoje e a recomendação que deu aos discípulos está no versículo 9 olha vocês vão sair para fazer o trabalho e exercitar o poder mas por favor não possuais ouro nem prata nem cobre nos vossos cintos nem alforje para o caminho nem duas túnicas nem alparcas nem bordão o que ele queria dizer com isso? eu vou lhes dar poder mas por favor não confunda poder com aquilo que o mundo chama de poder o poder que eu dou para vocês não é o poder de ouro não é o poder da prata não é o poder de vocês carregarem tesouros nos vossos cintos não é o poder de vocês se preocuparem com a alimentação não é o poder das suas prioridades é o poder que vocês vão ter se vocês priorizarem a mim esse é um processo que às vezes nós não entendemos não sejam divididos nos seus propósitos não procurem o poder e ao mesmo tempo buscar a fama o acúmulo de coisas a busca por riquezas status boa aparência diploma relações políticas e tudo todas essas benesses do materialismo em outras palavras não sejam divididos nos seus propósitos e vocês vão ter poder Tiago 1.8 o que é que diz ali? o homem de coração dividido fala é inconstante em outras versões diz é dobre o homem de coração dobre é inconstante em tudo o que faz em todos os seus caminhos ou seja não tem poder uma pessoa dividida não tem poder uma casa dividida não pode subsistir palavras de Jesus e é essa dualidade que nos tira a possibilidade do poder e nós estamos na igreja e não podemos permitir que essas dualidades derrube aquilo que Jesus quer nos dar porque se nós não tivermos esse poder eu pergunto para vocês que evangelho é esse que nós recebemos a cada final de semana se o mundo continua o mesmo porque é que nós não acreditamos nas possibilidades que nós podemos ter se nós tivermos entregues totalmente a Jesus Cristo se nós sentarmos aos seus pés se nós buscarmos informações da palavra de Deus como é que eu posso ter poder se eu digo que oro mas não oro eu digo que oro mas a minha oração não passa da oração dos alimentos ao meio dia é a nossa reflexão que pode fazer com que isso trabalhe em nós de onde vem o poder do diploma de onde vem o poder do chamado dos relacionamentos estar com Cristo significa ter o poder de Cristo como? simples oração e leitura da Bíblia e eu pergunto para vocês e pergunto para mim como é que anda a nossa vida de oração e leitura da Bíblia como é que nós queremos ter poder se nós trabalhamos e nos enganamos pelo trabalho pelo esforço que fazemos e Jesus diz senta-te nos meus pés porque Maria é que escolheu a boa parte e Jesus olha para mim e fala Valdecir eu não quero o seu trabalho eu não quero a sua inspiração eu não quero a sua dedicação eu não quero o seu diploma eu quero que você se sente nos meus pés para você entender qual é a minha vontade em outras palavras eu quero usar você você é zero mas a minha presença na sua vida eu dou aulas de comunicação também existe um formato de comunicação já antigo tradicional ele vem volta e meia vem sendo mexido coisa e tal mas esse formato de comunicação ele trabalha com emissor receptor código canal mensagem referente canal o que é canal? a origem da palavra canal é o veículo que pega a minha mensagem e leva até a pessoa que ouve o poder não está em quem fala a mensagem canal tem a mesma raiz da palavra cano cano para ser bom tem que ser oco tem que ser vazio um bom canal é aquele que permite que a água passe através dele para saciar a sede da pessoa um canal cheio de si cheio de inteligência e de brilho de valorização própria não preenche o seu papel nós somos canais da mensagem temos que nos esvaziar para que a mensagem passe através de nós para que Deus opere maravilhas através do poder que ele quer conferir é necessário uma coisa muito simples que nós já estamos conversando santificação e a santificação vem através das nossas prioridades colocar a Jesus em primeiro lugar na nossa vida há uma interessante passagem na Bíblia mas muito interessante que Jesus subiu ao monte por ocasião da sua transfiguração quando desceram anjos quando Jesus foi iluminado e o evangelista diz cenas interessantes que as suas vestes ficaram brancas e com ele subiram duas pessoas para o monte dois discípulos vieram do céu duas pessoas Moisés e Elias nós conhecemos essa cena mas não é disso que eu quero conversar com vocês que eu quero conversar com onde Jesus desceu do monte quando ele desceu do monte os discípulos que já haviam sido comissionados já haviam recebido o poder para curar para espantar demônios para trazer bênção sobre as pessoas estavam numa situação difícil essa passagem se encontra em Mateus 17 14 21 quando chegaram para junto da multidão aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse senhor compadece-te de meu filho porque é lunático e sofre muito pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água apresentei aos teus discípulos mas eles não puderam curá-lo que coisa Jesus aquele homem carente aquele homem desejoso de que o seu filho recebesse a bênção de ser curado a bênção de que os demônios deixassem o seu filho traia os seus filhos para aqueles discípulos já comissionados que já haviam recebido a ordem a possibilidade a autoridade para expulsar demônios olha para Jesus e diz Jesus faz alguma coisa porque os teus discípulos não conseguiram fazer que cena triste e eu imagino Jesus olhando aquela cena e diz traz aqui o rapaz eu imagino que quando Jesus percebeu a impossibilidade dos discípulos que já haviam sido comissionados Jesus deva ter batido a mão na testa e disse aquelas palavras que estão escritas na bíblia a geração incrédula até quando eu vou sofrer vocês até quando eu vou estar no meio de vocês porque vocês não conseguem fazer nada se eu não estiver presente traz aqui o garoto trouxeram o garoto Jesus repreendeu o demônio este saiu do menino e desde aquela hora ficou o menino curado mas os discípulos ficaram insatisfeitos com essa cena porque Jesus já olhou para mim e disse que eu poderia ir curar os enfermos expulsar demônios e agora aparece um menino endemoniado e nós com exceção dos três outros que subiram ao monte e nós não podemos curar o que foi que aconteceu chegam para Jesus e dizem Jesus me explica o que aconteceu e Jesus olha para ele e diz uma verdade tão presente para nós e diz o seguinte sabe o que acontece essa casta de demônios não sai senão com jejum e oração o que é jejum nós pensamos jejum é ficar sem comer não não é mais que isso jejum é uma questão de prioridades você deixa de se alimentar porque você vai priorizar outras coisas coisas maiores que eu alimento existe a questão da saúde a questão de como o corpo funciona e que faz bem uma pausa para que o cérebro funcione com mais clareza mas significa que você está priorizando as coisas espirituais você está pondo as coisas em ordem quando você jejua você centraliza você focaliza todas as atitudes nas coisas espirituais essa casta de demônios não sai senão com jejum e oração nós queremos poder deixem me perguntar para vocês como andam as nossas prioridades o que é que está ocupando o primeiro lugar na nossa vida o que é que nós estamos colocando em primeiro lugar o que eu não sei o que você está colocando em primeiro lugar eu sei as coisas que eu estou colocando em primeiro lugar e quantas falhas nós encontramos em nós quantas pressões quantos motivos para nos afastarmos das grandes verdades e depois nós sentimos que nós temos a obrigação a necessidade de pregar o evangelho de curar as pessoas de espantar delas o mal hoje há multidões padecendo do mesmo mal daquele jovem multidões e nós o que estamos fazendo depois de 500 anos da reforma como estamos nós parece que as multidões parece que o inimigo está avançando está avassalando os grandes centros as grandes cidades e nós nos enfraquecendo perdendo o poder chegou o momento da igreja se levantar e mostrar a que veio e mostrar que ela tem Cristo na sua vida e que o poder de Cristo permanece com essa igreja e nós vamos sair para esse mundo e Washington vai ser abalada porque as pessoas da igreja brasileira de Washington tem o poder de levar Jesus e de operar milagres em nome de Jesus não por ouro não por prata não pelas coisas do nosso alforje mas pelo poder que Jesus pede que nós tenhamos mas percebam uma coisa a identidade do cristão é o poder não há verdadeiro cristão que não tenha poder e muitas vezes nós nos satisfazemos em vir à igreja nos satisfazemos num sábado pela manhã vir devolver o disco mas é mais do que isso é mais do que isso ser cristão significa nós nos santificarmos a cada dia e a santidade é a base do poder o cristão tem que ter poder estar com Cristo significa ter o poder e o que significa isso? como obter isso? simples leitura da bíblia e oração de forma genuína genuína falar sobre testemunho falar sobre o trabalho falar sobre exercício da fé sem ter Cristo é falar sobre as qualidades das obras é só Cristo não há outra fonte muitas pessoas acham que ter Cristo na vida é mencionar o nome de Jesus é falar o nome de Jesus é dizer de onde nós obtivemos informações de onde nós obtivemos títulos de onde nós obtivemos capacidade as escolas que eu estudei os livros que eu li mas é mais do que isso é mais do que mencionar o nome de Jesus há pessoas que têm Jesus na ponta da língua ah, vou fazer isso em nome de Jesus vou fazer aquilo em nome de Jesus em nome de Jesus eu vou em nome de Jesus eu volto em nome de Jesus eu estou aqui para lhe dar uma aula em nome de Jesus mas mencionar o nome de Jesus não significa absolutamente nada vou lhes dar um exemplo certa vez num tempo longínquo havia um sumo sacerdote imagine sumo sacerdote ele tinha sua família educou seus filhos mas educou de tal forma os seus filhos para que ele seguisse o mesmo caminho seu e os filhos estudaram com o melhor mestre da época melhor mestre o mais espiritualizado com as melhores informações e o pai olhou para eles e falou se você quer fazer o trabalho que o pai de vocês faz vocês têm que se aprimorar nas qualidades espirituais que o seu pai passou para você que vocês aprenderam nas grandes escolas e sair para esse mundo para ser uma benção para o mundo e os filhos falaram ok nós também queremos então expulsar os demônios e um dia eles estavam diante de um jovem em possesso e eles evocaram o nome de Jesus na ponta da língua o nome da escola que eles estudaram e aconteceu uma cena terrível essa história está no livro de Atos vamos dar uma olhadinha no que diz Atos 19 vou começar com um versículo que exemplifica muito o que eu lhes falei até agora começar com o versículo 11 nós imaginamos veja como as coisas e a nossa compreensão às vezes é contraditória nós imaginamos que Paulo tenha sido um homem de poder ah quando se fala em poder na bíblia Paulo é o exemplo mas sabem de uma coisa meus queridos Paulo não tinha poder e nunca teve poder a bíblia diz isso mas pastor olha o que diz lá Atos 11 Deus fazia milagres por meio de Paulo o que acontecia no versículo 12 que até os lenços se levavam do seu corpo para que olha lá de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos e você vem me dizer que Deus que Paulo não fazia milagre que Paulo não tinha poder sim não tinha poder quer ver mais estes dados de suas doenças e os espíritos malignos saiam deles como se até os lenços do corpo de Paulo expulsavam os demônios curavam os doentes você me diz que Paulo não tinha poder digo basta olhar o versículo anterior novamente e diz que Deus fazia milagres através de Paulo Paulo era um canal era oco era vazio de si mesmo mas Paulo se permitia ser possuído por Deus e Deus operava os milagres através de Paulo o poder não era de Paulo o Paulo só se permitia o poder era Deus que estava em Paulo se você não ler a Bíblia se você não se sentar aos pés de Cristo de onde vai vir o seu poder? o que nós vamos obter vindo à igreja devolvendo os nossos dízimos se nós não permitimos que Deus nos use nós seremos uma igreja e talvez a reforma vai durar mais 500 anos chegou o momento da igreja se levantar porque cada um de nós tem a capacidade o poder a liberdade e a possibilidade de ter poder porque é isso que Jesus quer fazer na nossa vida todos os dias mas temos que nos sentar aos seus pés temos que dar tempo a Ele temos que orar abrindo e rasgando o nosso coração e dizendo habita em mim e faz o que tu queres agora veja continuando essa leitura vamos ler agora o versículo 13 e alguns dos exorcistas judeus o que é um exorcista? exorcista é aquele que expulsa o demônio das pessoas não há nada pejorativo em expulsar os demônios e a Bíblia diz exorcistas ambulantes ou seja eles operavam o exorcismo aqui daqui a pouco eles operavam a colar e daqui a pouco eles operavam ali eram exorcistas ambulantes e diz assim e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito malignos dizendo ex conjuro-te por Jesus a quem Paulo prega imaginem rapazes bem intencionados bem educados bem criados nas melhores universidades chegavam para um homem possesso olhavam para ele e dizia sai dele ex conjuro-vos por Jesus Cristo a quem Paulo prega em outras palavras e conjuro-vos por Deus Deus Jesus estava na boca estava nos lábios desses exorcistas as melhores intenções eles tinham e como se apenas mencionar Jesus não bastava eles mencionavam a fonte do seu conhecimento Jesus Cristo a quem Paulo prega eu não só evoco Jesus como evoco aquele a quem eu sigo através das suas filosofias que é Paulo os demônios deram uma olhadinha olharam para eles e disseram o seguinte respondendo porém o espírito maligno versículo 15 disse conheço Jesus esse Jesus que está na ponta da sua língua esse Jesus que você traz em todos os seus discursos eu conheço conheço bem eu sei muito bem quem é Paulo mas você que está falando sobre Jesus você que tem Jesus na ponta da língua tem Jesus nos seus escritos tem Jesus nos seus discursos deixa eu fazer uma perguntinha para você conheço Jesus bem sei quem é Paulo quem é você quem é você pregar Jesus sem ter Jesus na vida é um opróbrio é uma vergonha é uma vergonha só traz vergonha para a igreja sabe por quê basta ler um pouquinho mais para frente que diz que esses espíritos malignos avançaram sobre esses jovens de tal forma que eles saíram correndo nus querem fazer o trabalho de Deus sem Deus é uma vergonha e como é que eu obtenho Deus sentado aos pés de Cristo é daí que vem os grandes problemas as grandes discussões em todas as áreas nas áreas do comportamento nas áreas do relacionamento na área da música eu não gosto um aponta o dedo de um lado outro aponta o dedo do outro lado por quê? nós queremos pregar Jesus Cristo queremos pregar a ordem queremos pregar todas as coisas mas não nos sentamos aos pés de Cristo quando uma igreja se senta aos pés de Cristo diariamente individualmente as pessoas leem a Bíblia as pessoas oram em busca de resposta em busca de amor em busca de sabedoria verdadeira e genuína a igreja não tem problemas a coisa é simples Maria escolheu a boa parte ela priorizou a boa parte é prioridade quem é que nós estamos colocando em primeiro lugar? o nosso conhecimento? quem é você? seu discurso é bíblico eu sei seu sermão é cristocêntrico eu sei mas quem é você? será que existe harmonia entre o que você fala e o que você é? você se diz cristão mas como é que está o seu relacionamento com Cristo? como é que estão as informações as influências que a sociedade coloca na sua cabeça? quem é que está obtendo o primeiro lugar na sua vida? faça uma análise verifique porque se essa análise não colocar Jesus como o único principal ou verdadeiro de nada vai adiantar o nosso esforço nós realmente estaremos caminhando ao lado dos 500 anos da reforma felizes porque estamos dormindo com tranquilidade mas Jesus não volta não importa o nosso discurso cristocêntrico quem somos nós não importa nossas ações nossos batismos nossas orações nossa filiação nossos amigos nosso trabalho nossas horas extras não importa não vamos nos conformar com uma religião sem poder meus queridos poder só tem uma fonte poder chama-se Jesus Cristo na vida Jesus Cristo na vida nós somos zero nada mais Jesus Cristo quanto de Jesus Cristo nós estamos obtendo e através de que processo não é concordar é fazer um plano de gastar tempo com Jesus diariamente ninguém vai ter poder se não tiver Jesus dirigindo a sua vida como é que nós vamos enfrentar esse mundo carente abandonado necessitado se nós não temos poder falando como esses jovens falaram usando o nome de Jesus usar o nome de Jesus sem viver e sem ter Jesus na vida só confunde as pessoas que Deus abençoe a salvação claro que há simples eu vim aqui para dizer duas coisas só em todo esse discurso leitura da Bíblia e oração se nós tivermos leitura da Bíblia e oração com a absoluta certeza nós teremos o poder de que necessitamos para testemunhar isso é tudo de que a igreja necessita isso é tudo que Jesus quer nos dar isso é tudo que nós precisamos para quê? para seguir o exemplo de Jesus e conseguirmos através de Jesus em nossa vida ver uma transformação e sermos capazes de abalar o Washington por quê? porque esta igreja tem poder em outras palavras esta igreja solicita poder esta igreja pede poder esta igreja se esvazia de si mesma para que Jesus habite o coração de cada um e pode ficar descansado descansados o Washington vai ser diferente porque vocês estão aqui é ousado o que eu estou falando mas não sou eu que estou falando é a Bíblia e farão as obras que eu faço e as farão maiores porque vocês me priorizam me colocam em primeiro lugar que Deus abençoe a todos é uma bênção nós sabermos que a Bíblia é ousada mas nos traz paz nos traz alegria por quê? há possibilidades palpáveis de nós seguirmos o exemplo de Jesus se quisermos se desejarmos e se praticarmos e que esta seja a nossa realidade que Deus nos abençoe a todos desejando uma noite muito feliz a todos vocês para o nosso próximo encontro amanhã à noite que Deus nos abençoe vamos ficar em pé com uma palavra de oração Santo Deus e Pai nós estamos imensamente agradecidos pelas tuas bênçãos porque nos trouxeste a tua casa de oração mais uma vez porque muitos de nós nossos queridos também estão acompanhando em casa que todos nós possamos entregar o nosso coração a ti entender que tu podes fazer milagres em nossa vida habitar o nosso coração e nos transformar dando-nos poder é desse poder é dessa autoridade que necessitamos queremos também nesse instante nos lembrar das palavras de Paulo porque que diz que a tua vontade é a nossa santificação ó Deus que essa santificação vem através das nossas prioridades que nós coloquemos Jesus em primeiro lugar que nós nos sentemos aos seus pés diariamente que nós possamos dedicar o nosso melhor a ti para que tu nos uses que teu nome seja glorificado e que essa experiência do poder que tu podes exercer em nossa vida possa abalar a cidade onde moramos possa abalar o mundo e possa simplesmente representar aquilo que tu fizeste nesta terra porque esta é a tua palavra esta é a segurança que recebemos de ti dá-nos portanto teu poder ser com cada uma das pessoas que esteve conosco nesta noite aqui presencialmente ou então em casa através da internet mas ó Deus que cada um de nós possamos recebê-lo porque nós vamos dedicar o nosso melhor a ti ajuda-nos portanto e acompanha-nos durante esta noite por Jesus Cristo nosso Senhor e o nosso Salvador amém Amém Em paz eu vou Ouvir a voz de Deus Em paz eu vou Estou feliz Achei abrigo Em sua casa Em paz estou Com meu Jesus Em paz eu vou Ouvir a voz de Deus Em paz eu vou Estou feliz Achei abrigo Em sua casa Em paz estou Com meu Jesus Achei abrigo Em sua casa Em paz estou Com meu Jesus Em paz eu vou Em paz eu vou Em paz eu vou Obrigado.